Olá, professores e professoras, bem-vindo ao meu canal Classroom Tecnologia Inteligente. Eu sou Odessio Pereira, instrutor de informática. Vamos dar continuidade às nossas aulas de LDB. Hoje, em especial, vamos ver a sessão 4A, que fala da educação profissional técnica de ensino médio. Vou mostrar para vocês uma técnica para você memorizar esse conteúdo sobre a educação profissional técnica de ensino médio. Vou mostrar para vocês como são as formas com que ela é desenvolvida, que é a forma articulada, subsequente e articulada. Ela também é dividida na forma integrada e concomitante. Para isso, professores e professora, eu criei uma tabelinha. Vamos fazer essa tabelinha juntos aqui nesse vídeo. Uma tabelinha bem simples que faz com que você consiga memorizar e acertar qualquer tipo de questão na hora da sua prova, está lá na sua prova, no seu concurso público, no seu processo seletivo, vai estar lá o conteúdo sobre educação profissional técnica e você vai lembrar dessa tabelinha que nós vamos fazer hoje aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, te convido para se inscrever no meu canal. É, vai lá embaixo, clique em inscreva-se e depois clique no sininho para receber novidades em tecnologias. Então, vamos nessa que esse vídeo está muito bom. Muito bem, pessoal, vamos dar uma lida aqui só em alguns tópicos aqui que eu vou mostrar para vocês. que a educação técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas. Articulada com o ensino médio subsequente. Em curso destinado a quem já tenha concluído o ensino médio. Então, sub aqui, substituição a um outro, ao seu ensino médio. Ou seja, quem já fez o ensino médio. Isso aqui é exclusivo para quem já fez o ensino médio. Ok, pessoal? Vou mostrar depois umas... Os macetezinhos para vocês aí na hora de construir a tabelinha, tá? Então, sub. Já foi. Sub, já foi, tá? Vai ser substituído. Então, para quem já concluiu o ensino médio. Ok, gente? E nós temos aqui que o nível articulada, né? A forma articulada, ela é dividida em integrada e concomitante. Já adiantando aqui para vocês, ó. Concomitante. Tem dois C aqui, ó. Ou seja, tudo com dois. Concomitante. Oferecida a quem já ingresse no ensino médio ou já esteja cursando. Então, veja. CC, né? Concomitante. Já tem duas possibilidades. Aqui ingresse no ensino médio ou já esteja cursando. Então, temos duas opções. Efectuando-se matrículas distintas para cada curso. Então, legal. Veja que tem tudo. Quando fala concomitante, vou lembrar dos dois C. Que pode ser para quem está ingressando no ensino médio ou que já esteja cursando, esteja cursando, Efectuando-se duas matrículas. Então, aqui já vem o macetinho, né? Dois C, duas matrículas. E ele também pode ser em instituição, na mesma instituição de ensino, aqui, ó. Na mesma instituição de ensino, isso é concomitante, ó. Na mesma instituição e instituição distintas. Legal, pessoal? Então, lembrando que o CC já me diz tudo isso aí. E instituições de ensino distintas. Aqui, pessoal, esse inciso C aqui, ó. Cai muito em concurso público quando se fala em educação profissional de ensino médio, tá? Esse inciso aqui, ó. Leio com carinho. Vou mostrar o macete para lembrar dele, que eu já analisando várias provas. É essa palavrão. Esse palavrão aqui, ó. Intercomplementaridade. Você vai lembrar disso aqui, tá? Ok? E o projeto pedagógico unificado. Então, é isso. Então, vamos criar a nossa tabelinha. Você vai pegar uma folha ali, em branco. Vai construir essa tabela aqui. Não precisa preencher nada aqui dentro ainda, tá, pessoal? Nós vamos preencher juntos. Então, faça aí a sua tabelinha aqui. É bem fácil, bem simples. E que vai fazer você matar todas as questões. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui no Word. Para ficar mais visível. Então, temos aqui, ó. Educação profissional técnico de ensino médio. Formas. São as formas, né? Então, vamos lá. Quais são as formas? Vou mostrar aqui para vocês, aqui. Aqui, ó. A educação profissional será desenvolvida das seguintes formas. Articulada e subsequente. Então, vamos lá. Articulada e subsequente. Articulada e subsequente. Muito bem. Articulada e subsequente. Veja aqui. Articulada e ensino médio e subsequente. Em curso, destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Então, pessoal. Esse subsequente aqui, eu já vou colocar aqui, ó. Então, já concluiu o ensino médio. Muito bem. Aqui, já conclui o ensino médio. E aqui? Vou colocar aqui, não concluiu o ensino médio. Só para gravar, tá? Não concluiu. Muito bem. Então, articulada, não concluiu o ensino médio. E sub, lembra? Sub, já foi. Já foi. Mas sub, substituí. Ou seja, ele já concluiu o ensino médio. Ok? Muito bem. E articulada? Aqui, pessoal. Vou mostrar aqui. A articulada, ela é subdividida aqui. Em integrada, oferecida somente... Aqui tem um somente... A quem já tenha concluído o ensino fundamental. Ok? Então, integrada. Aqui é integrada. E aqui é concomitante. integrada. E aqui é o ensino fundamental. Ou seja, para quem já tenha concluído o ensino fundamental. E aqui também é a mesma coisa, tá, pessoal? Tanto para a integrada como a concomitante, já tenha concluído o ensino fundamental. Vale para os dois. Integrada e concomitante, os dois já devem ter concluído o ensino fundamental. E a integrada? Olha só, pessoal. Vamos lá. Articulada. Para gravar isso aqui, tá? Integrada. Articulada. Integrada. Integrada. É tudo junto. Ok? Se é tudo junto, então vai ser tudo numa mesma matrícula. Na mesma instituição. Mesma instituição, né? Mesma escola. E única matrícula. Ok? Se é uma única instituição, uma única matrícula. Ok? E a concomitante? Vamos lá. Aqui eu falei para vocês. Tem dois C aqui, ó. que já tenha concluído o ensino fundamental. Pode ser em uma única instituição, como eu mostrei para vocês antes. Mas aqui para gravar, diferentes instituições. Diferentes instituições. E, como são em diferentes instituições, matrículas distintas. Ok, pessoal? Então, é o que fala aqui. O C nos diz muita coisa. Pode ser uma ou duas instituições. Os dois C, né? Como comitante. São em diferentes instituições. Matrículas distintas. Pode estar, né? Pode ter concluído o ensino fundamental. Ou estar cursando também o ensino médio. Por isso que não precisa muitas coisas aqui. Você tem que lembrar os dois C. Que vale muitas coisas, né? Duas coisas sempre. Legal? E a SUB. Que já foi. Já concluiu o ensino médio. E aqui só tem uma palavrinha. Ela é exclusiva. É exclusivo. É exclusivo. Ok? Aqui é exclusivo. Para quem já concluiu o ensino médio. Legal. É isso aí. Prontinha a nossa tabelinha, gente. Vamos só relembrar. Macetinhos. É articulada. Integrada. Tudo junto. Ou seja, para quem já tenha concluído o ensino fundamental. Uma mesma instituição ou matrícula única. Então aqui, veja que é tudo integrado, né? E articulada com comitante. Você sempre vai lembrar dos dois C. Com comitante. Com comitante. Ou seja, dois C. Diferentes instituições. Dois C. Matrículas distintas. Dois C. Pode ser da mesma instituição ou instituições diferentes. Ok? Todos os dois. Na articulada já tenha concluído o ensino fundamental. Por que que eu insisto concluído o ensino fundamental? Porque tem questões que falam assim, ó. Que esteja cursando o ensino médio. Não, está errado. É que tenha concluído o ensino fundamental. Já vou mostrar isso em questões de concursos públicos para vocês. E lembrando também, e aquilo que eu mostrei para vocês, né? Esse inciso C aqui. E sempre reforçar aqui, para lembrar, ó. Instituições de ensino distinta, mediante convênios de intercomplementaridade. Essa palavrinha aqui, ó. Ok? Lembrar disso aqui. Visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Muito bem. Então agora vamos começar as nossas questões. Aqui está. De acordo com a LDB, sessão 4 da educação técnica, o médico, esse é o artigo 36 ABC, analisa as suas tentativas, marcando verdadeiro ou falso. Então vamos começar aqui. A educação profissional técnica de nível médico será desenvolvida nas seguintes formas. Articulada com o ensino médico, perfeito. E subsequente, perfeito também, até aqui, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino fundamental. Então, pessoal, verdadeiro ou falso? Vamos na nossa tabelinha aqui, ó. Subsequente, já concluiu o ensino médio. Nossa tabelinha diz que subsequente, que já tenha concluído o ensino médio. E aqui ele diz que é o ensino fundamental. Portanto, falso. A educação profissional técnica de nível médio articulada, 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 será desenvolvida na forma integrada, articulada, integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental. Opa, isso aqui, ó, é importantíssimo. Isso aqui é verdadeiro, ó. A quem já tenha concluído o ensino fundamental. Vamos lá. Integrada a quem já tenha concluído o ensino fundamental. Perfeito. Sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino. Essa aqui é integrada, né? Integrada e tudo junto, na mesma instituição de ensino. Perfeito. Efetuando-se matrícula única para cada aluno. Vejam bem. Vamos lá na nossa tabelinha. Olha só. Integrada. Para quem tenha concluído o ensino fundamental, mesma instituição, única matrícula. Perfeito. Então, isso aqui está verdadeiro. A educação profissional técnica de nível médio articulada será desenvolvida de forma concomitante. Lembra dos dois C's? Muito bem. Oferecida a quem ingresse no ensino médio. Ok. Para quem ingresse no ensino médio ou já esteja cursando. Aqui, então, eu tenho duas possibilidades. Verdadeiro. Os nossos dois C's, né? Concomitante. Efetuando-se matrículas distintas para cada curso. Observando a nossa concomitante, né? Já tenha concluído o ensino fundamental. Muito bem. Em diferentes instituições, matrículas distintas. Perfeito. Então, isso aqui também está verdadeiro. Veja que a nossa tabelinha ajuda muito, né? A educação profissional técnica de nível médio concomitante, de novo, aqui os dois C's, poderá ocorrer na mesma instituição de ensino. Então, sim, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. Verdadeiro. Você pode olhar lá na LDB, que isso aí está verdadeiro. A educação profissional técnica de nível médio concomitante, de novo, aqui concomitante, a gente pede muito concomitante, né? Poderá ocorrer em instituições de ensino distintas, verdadeiro, poderá ser, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. Muito bem, isso aqui, ó, uma é o complemento da outra, né? Verdadeiro. Outra. A educação técnica de nível médico, subi, subi, o que já foi, já foi, poderá ocorrer em instituições de ensino distintas, mediante convênio de intercomplementariedade. Isso aqui, pessoal, está errado isso aqui, ó, quando falar dessa palavrinha aqui, vocês vão lembrar do inciso C, que é de concomitante, né? Vamos ver aqui onde é que estava aqui, ó, inciso C aqui, ó, que fala do concomitante, fala concomitante, então está aqui, ó. E a nossa, nosso palavrão, só que aqui vai estar errado, né? Ele está falando, deixa eu ver aqui, subsequente, subsequente não é isso aqui, né? Isso aqui é concomitante, então, falso. Lembrando vocês que isso tudo é questões de concurso público, tá, pessoal? Bom, então, a sequência correta só tem a primeira e a última falsa. Primeira e última falsa, alternativa D. Muito bem. Vamos ver outra aqui. Considerando que... Agora eu vou mostrar para vocês as pegadinhas que eles fazem, tá, pessoal? Bom, ó, considerando-se o que dispõe da lei de diretriz base da LDB sobre a oferta da educação profissional técnica de nível médio. A oferta. É correto afirmar que a educação técnica articulada, lembro da articulada, articulada pode ser integrada e concomitante, né? Deverá ser desenvolvida de forma integrada e oferecida somente a estudantes que já estejam cursando o ensino médio, de modo que adquiram ao término do curso habilitação técnico-profissional. Pessoal, notem essa questão aqui, vamos ler a outra aqui de baixo, a B. De forma integrada. Então, uma das duas deve estar errada, né? E oferecida ao estudante em uma mesma instituição integrada, tudo junto, uma mesma instituição, até que tá certo, desde que ele esteja ingressando o ensino médio. Muito bem, pessoal. O que que tá errado nas... as duas estão erradas. Por quê? Aqui, ó. Somente a estudante que esteja cursando o ensino médio. Não é. Não é. É aqui, pessoal. Lembra daqui, ó. Que já tenham concluído o ensino fundamental. Ok? Esse aqui é o pulo do gato, ó. Que já tenham concluído o ensino fundamental. E não que estejam cursando o ensino médio. Ok? Então, isso aqui tá errado. E aqui, ó. Desde que esteja ingressando no ensino médio. Ficou complicado, né? Por que isso aqui tá errado? Por exemplo, quem que está ingressando no ensino médio? É quem está terminando, ou fazendo ainda, o ensino fundamental. Ou seja, o nosso ensino fundamental hoje é de nove anos, ele pode estar no oitavo ano, e ele também está ingressando ao ensino médio. Mas ainda tem que passar pelo nono. Não é verdade? Ou seja, isso aqui tá errado. Desde que esteja... Não é desde que esteja ingressando, né? Ou que esteja cursando o ensino médio. Não é isso. Sempre tem que ser isso aqui, ó. Que já tenha concluído o ensino fundamental. Se não for essa palavra aqui, ó. Que já tenha concluído o ensino fundamental, a questão está errada. A letra C. De forma concomitante, os nossos dois C, instituições de ensino distinta, verdadeiro, mediante convênio de inte... Ah, nosso palavrão aqui, ó. Lembra? Nosso palavrão. Disando ao planejamento e desenvolvimento do projeto unificado. É isso. Tá corretíssima. E vamos ver essa aqui. De forma concomitante. E oferecida somente a estudante que já tem o... Que já estejam cursando o ensino médio. Não. Que já terminaram o ensino médio, né? Então isso aqui tá errado. Correta a nossa senha. Nosso palavrão aqui, ó. Lembrar sempre disso aí. Vamos ver outra questão. A LDB, no seu artigo 56, diz que a educação profissional técnica de nível médio articulada, Articulada, então, lembrando, articulada, é integrada e concomitante. Prevista tal, será desenvolvida de forma integrada, foi fazer, né? E concomitante. Ou subsequente, subsequente, que já fez, né? O IFES oportuniza aos alunos a sua entrada na instituição a partir de processos seletivos. No caso dos cursos anteriores citados, para ingresso nisso, é importante saber que... Para cursar os cursos técnicos integrados ao ensino médio, o estudante deve ter concluído o ensino fundamental de nove anos. É, né? Essa questão tá correta. Ele deve ter concluído. Olha lá em cima. Vamos lá. Novamente, ó. Já tenha concluído o ensino fundamental ou, né? Aqui, né? Já deve ter concluído o ensino fundamental de nove anos. Exato, né? Nosso ensino fundamental é de nove anos. Correto. Então, essas aqui devem estar erradas. Vamos ver. Para cursar o curso técnico com comitante 2Cs, lembra? O estudante deve ter concluído apenas o ensino fundamental. Não, né, pessoal? Existem outras opções. Ele está cursando também. Ok? Então, essa aqui tá errada. Para os cursos técnicos com comitantes, novamente, como pede bastante com comitante, né? O estudante deve ter concluído apenas o ensino fundamental até o quinto ano. Não. Todo o ensino fundamental, né? Para os cursos técnicos subsequentes... Sub, né? Já foi. O estudante deve ter concluído apenas a primeira série do ensino médio. Não. Deve ter concluído todo o ensino médio. Para cursar os cursos técnicos integrados, o estudante deve ter concluído o ensino médio. Não. Esse é o subsequente aqui. É, então, é isso aí, pessoal. Mais uma. A última aqui. Essa é bem legal também, tá, pessoal? A educação profissional técnica de nível médico é desenvolvida nas formas. Então, vamos lembrar quais são as formas. Vou trazer aqui a LDB, né? Articulada e subsequente. Aqui, ó. Formas articulada e subsequente. A nossa tabelinha. Cadê? Nossa tabelinha. Ó. Articulada e subsequente. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Nas formas articuladas e subsequentes. Então, vamos ver aqui. Articulada e subsequente. Ah, já tinha matado aqui, ó. Deixa eu ver. É, já tinha matado, já nasceu, já direto aqui. Ao ensino médio. Podendo ser. Podendo a primeira ser. A primeira o que que é? Articulado. Articulado, ela pode ser o quê? Articulado, integrado ou concomitante, né? Articulada, integrada e concomitante. Então, alternativa correta, C. Só na nossa tabelinha aqui, já matávamos essa questão, né? Articulada, concomitante, né? Articulada, integrada. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da dica, gente. Professora e professora, façam essa tabelinha. Vai lá, desenha a tabela. Façam os macetes que eu fiz para vocês ali, ó. Que é batata. Batata, você vai matar qualquer tipo de questão que fala sobre a educação profissional técnica de ensino médico. Uma coisa, pessoal. Vou mostrar aqui, só para você lembrar que nós estamos falando aqui da sessão 4A. da educação profissional técnica de nível médico. Que fala sobre tudo isso que nós comentamos hoje nessa aula. Articulada, subsequente, né? E integrado, concomitante, ok? Não se confundir, tá? Com educação profissional e tecnológica. Que não tem nada disso, tá, pessoal? Então, muita gente se confunde aqui com a educação profissional e tecnológica. Com o que nós vimos hoje, que é a educação profissional técnica de ensino médico. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da dica. Um abraço a todos e até a próxima.